Muito bem, estamos começando agora mais um vídeo, muito bem, estamos começando agora mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode comprar páginas do Facebook sem ter nenhum tipo de preocupação, vamos lá, é claro, existe um monte, uma infinidade de coisas, mas uma das coisas principais para você poder comprar uma página para monetizar é o seguinte, vamos direto ao assunto, vamos lá, sem enrolação. Assim que você entra na página, você vai ter que procurar saber se essa página tem alguma violação, então a primeira coisa que tem que fazer, né, os prints da página, vamos lá, eu vou tentar fazer aqui um vídeo com as informações principais de compra de uma página monetizada, então você vai saber se ela está apta a monetização. Primeira coisa, status da página, como que está, tem violação? Não, não tem violação, é boa, é boa, coisa boa, 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 aí você vem aqui agora em, aqui, status da conta sem restrição. Os benefícios da página, ela, é uma página recomendável? Uau, 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 sim, é uma página recomendável, ok, o status da página está bom, né, como você já viu, é uma página recomendável. Ela tem as qualificações para monetização? Sim, ela está com a monetização ativa, ó, monetização, tem qualificação para monetização. Vamos agora para a qualificação da monetização desta página. Através disso, valei-me, ela não entrou aqui, ela entrou, conselho indireto, deixa eu só dar uma olhada se essa é a página, porque, se não, você vai aqui, conselhos indireto, isso mesmo. Então, você percebe que ela está sem nenhuma violação, tá, a sua página pode ganhar dinheiro porque está seguindo nossas diretrizes. Vamos agora ver qualificação. Qualificações, excelente, olha aqui, ó, critérios não atendidos. Quando está assim, você pode comprar tranquilamente, tá, ela só não pode ter um escudo vermelho. Uau, ela não tem um escudo vermelho, melhor ainda. Então, você vê que ela está zerada, pronta para ser vendida, tá, isso aqui é igual mercadoria para nós, tá, ou comprada, né, seja a gente compra para usar ou a gente pode vender também para você. Então, você veio aqui, ó, tá, dessa forma você pode comprar a sua página. Acabou, Lopes? Acabou, Lopes? Não, 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 acabou. Você tem que entender que ainda não acabou. Vamos agora para outro assunto agora da página. Não adianta somente ter aquilo ali tudo certo, agora você vai vir para cá, ó. Cadê minha, cadê a página? Vamos lá. É muito rápido, simples, você vai vir aqui, ó, suporte, você vai ver se a página tem algum tipo de alerta, 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 misericórdia. Alerta são anotações que a página tem, clica aqui. Uau, uau, então não tem nada. Então, ok, beleza. E agora, Lopes, o que eu vou ver? Você vai ver o seguinte, você vai entrar no seu perfil, o perfil que você vai receber a página. Isso, isso mesmo. Agora, a próxima, agora, a próxima informação que eu vou dar a você é para você ver o perfil que você vai estar recebendo a página. Vamos lá. Você vai entrar no perfil, tá? Vou colocar aqui no perfil agora para você ver. Tcharam! Esse é o perfil que você vai estar recebendo a página. O perfil tem amigos? Tem. Geralmente sempre coloque o perfil que tem mais de mil amigos, cabeça na benção de Deus. Coloca aqui, ó. Vem aqui, clica aqui e você vai ver se ele tem sujeira no perfil. Vixe, misericórdia. Tá cheio de sujeira. Onde? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui não. Aqui são assuntos que o Facebook fala com você. Aqui são assuntos que você denunciou alguém. E aqui é a sujeira do perfil. Como você sabia? Ah, eu já sabia, porque eu já tinha visto antes. Então, não coloque o perfil desse jeito, ó. Cheio de violação. Cheio de sujeira na sua página, senão a sua página não vai monetizar. O que é que eu tenho que fazer, Lopes? Nos próximos vídeos você vai aprender o que você tem que fazer. Um abraço. Deus abençoe. Ei! Não esqueça. Salve o canal aí. Se inscreva. Não sei onde. Esse vídeo vai estar passando em todas as redes sociais, tá? Então, aonde for a rede social que você estiver, deixe um comentário. Deixe um like aí, uma curtida. E siga ou salve o canal. Salve ou se inscreva. Para você não perder este local, porque aqui você aprende, aprende muito. E você que quer participar da mentoria, no final de março, agora, nós estaremos trazendo algumas pessoas que nossa mentoria, até hoje, só foi dada duas vezes. E a partir de março, nós vamos dar mais uma mentoria. Mas nós só damos mentorias para quem já conhece o mercado, tá? Nós não pegamos ninguém leigo, tá? Porque senão, a pessoa acaba não entendendo nada. Então, entra no grupo do WhatsApp, que tá aqui abaixo o link. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Uau! Fazer igual a minha avó fazia. Tchau, tchau.